Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz Eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados Viram iluminados Nossa prece de filhos é prece de quem agradece Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais Eles tirem os seus caminhos, amem e sejam amados Sejam recompensados Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados Irão iluminados Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos Por quem vive, trabalha e caminha por nosso Senhor Que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados Irão iluminados Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas